Ficou na bola e ela... é bastante fixe. Bloque. Bloque. Curto, é? Bem, acho que ainda vou fazer um vídeo para acordar. Bora lá isto. Só para fazer um vídeo. Portanto, microfone, gato, webcam, tudo ligado. Vamos lá, começar a este live. Nosso amigo Headset, Turtle Beach. Muito melhor. Portanto, vamos lá uma partidinha de Call of Duty Ghosts, dá para voar, lindo como sempre. Mentira, tenho que ver esta barra. Isto já está um bocado no jeito. Pronto, vamos lá isto. Call of Duty Girls. Eu sei pessoal com um patch recentemente. O patch para cá foi um bocado importante. Basicamente, as SMGs tirando a do Reaper e a Mtar. As outras SMGs sofreram um buff, mas um bom buff. Ou seja, que em long range aumentaram o damage delas. A melhor arma é a Beezan. A melhor arma foi a Beezan, depois a CBG, depois a Vector e depois a Veper. Portanto, dei uma oportunidade à Beezan. Dei uma nova oportunidade às SMGs para vocês verem as diferenças e isso tudo. Portanto, experimentei estas novas cenas. Foi basicamente o último patch. Temos que acordar. Eu preciso fazer umas trocas nas minhas classes porque, como estou a jogar na PS4, agora vou jogar na PS3 depois e se ainda não, desapareceu da PS4. Portanto, tenho que trocar um bocado das minhas classes. Vamos lá ver o que classe é que eu tenho por aqui. Se calhar vou tirar a AK por cada uma terceira. Vou trocar a AK pela Veper. Tem a metade que tem a Veper mais nas últimas coisas. Ai ai. Um pichinho. Hum, uma desclamação. Deve ser por causa das 109 genas. Portanto, eu vou já tirar aqui a AK pela Meper. A Meper. A Meper. A Meper. Pela minha. Oh. Meu. DEUS. A RIPPER. Oh. 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 Let's go. Ok, já não estava a esperar. A RIPPER já cá está. Já sabem. Supressor in Grip. Dizem que ela deve se ajudar com o laser break, mas... Oh. Meu. Deus. Ai. Queria pôr um gameplay de jeito. Não tenho. Vamos pôr twice. Oh. Meu. Deus. Oh. Meu. Deus. Pessoal, já sabem. Afinal, o multiplayer gameplay vai ser com esta beleza. The Reaper. Huh. Não. Esqueçam lá. Eu não vou com esta merda. Isso. Vou com Assault. Temos que ter... Pfff. Temos que se destruir completamente. E low pilot. Ah. Ah. Não sei. Já veis, pessoal. Portanto, vejo-vos já a seguir o meu live multiplayer gameplay com a The Reaper. Finalmente. Já cá está. Até já, pessoal. Temos que estar aqui. Cagador disto aqui é pequenino. Nem peces, Captain Price. Guard dog. Bora lá chamar-te a este bebê. Está aqui um gajo já aqui ao pé de mim. Muito obrigado. Não, não. Está ao trás de mim. Mata o guard dog. Bora lá. Paralhide. Oh. Oh. Oh, meu Deus. Oh. Ficou neutro a bandeira. Ainda é melhor. Obrigado. Obrigado pelo Oracle. Preciso de excelente clipe nesta arma. Preciso de excelente clipe nesta arma. Preciso de excelente clipe nesta arma. Sem isso, esta arma não funciona. Vamos ver se não morre. Uh. Bora lá. Preciso da Bravo. Oh. Preciso de apanhar a B se ninguém me mata. Ninguém me mata. Foda-se. Ok. Bora lá. Assault Rifle. Bora lá. Todos ali. Vamos apanhar aqui a B. Ok. Está lá um gajo. Vem para quê? Verem me parecia. Olhem agora. É esta parte. Não. Gun da Turn Donnelly. Não me mata e não me mata. Não. Bora lá. Rápido, rápido, rápido. Preciso de ir. Bora lá. Estamos numa streak. Vou agora em Assault Rifle Mode. Uh. Foda-se. Wow. Bang. Serio? Bora lá. Triple feed. Let's go. Thank you. I'm trusting you. Oh. Ok. O que é isso aí é, mam? Estou um bocado arriscado como virou o Rate of Fire , tipo drástico Não, rápido... Só o Rifle.. Esta arma faz um drop, tem um rate of fire elevado e depois tem um recoil minim, é tipo, que bom! A melhor vez eles aparecem agora aqui? Olha aqui! Que jogo lento! Oh meu Deus! Que arma! Que merda demasiado! Vamos lá guarda! Parece-me um gajo! Oh meu Deus! O que? Eu não tenho scavenger! Que merda! Eu não tenho scavenger! Run! What the f... Hum! Sério! Também morreu! Nem penses! Esta arma faz uns drops nas pessoas! Vou ouvi-lo! Nem penses! Este pistola puto! Eles estão aqui ainda! Não! É assim que se faz! É assim que se faz! É assim que os destruímos completamente! Estão aqui dois! 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 Alguém matou o caixa Bora lá Bora lá Agora abusar Tô gostando dessa equipe Tô jogando bem domination Uuuuh Come os vivos Come os vivos